O direito à educação é um direito social fundamental previsto no artigo 6º da Constituição Federal. É um direito público subjetivo, indisponível, irrenunciável. E esse direito à educação, ele abrange o direito à educação infantil, creche e pré-escola para crianças de até 5 anos de idade. É uma obrigação prioritária do município, do seu município. O direito à educação infantil acaba sendo também um direito social ao trabalhador, aqui englobado, os pais, naquelas situações em que, por conta de uma excessiva jornada de trabalho, acabam tendo que ser fornecida aos seus filhos uma jornada educacional em tempo integral. Essa é uma demanda que acaba sendo muito trabalhada na Defensoria Pública de Santa Catarina, pois há uma frequência ausência de vagas na rede pública municipal ou então há um fornecimento de uma vaga em creche e pré-escola em localidade distante da residência da família ou ainda não há um fornecimento de vaga em creche ou pré-escola em período integral. Caso você, cidadão catarinense, esteja incluído em alguma dessas situações, você pode buscar a Defensoria Pública Estadual mais próxima da sua residência, que estaremos de portas abertas para atendê-la. Defensoria Pública Estadual